Nós achamos que a situação do Rio de Janeiro não pode piorar, eis que o governador, o ex-governador em exercício pesão, nos surpreende e consegue piorar a situação do Rio. Então é um governo realmente insubstituível no que diz respeito à sua capacidade de tornar o Rio cada vez pior. Não bastasse o endividamento, não bastasse a crise social, não bastasse a crise econômica, o governo tem a coragem de mandar para cá três pedidos de empréstimos, faltando, senhoras e senhores deputados, faltam nove meses para o fim do calendário oficial. Eu não vou dizer que faltam nove meses para o fim do governo, porque evidentemente esse governo já acabou há muito tempo, mas faltam nove meses para o fim do calendário oficial, deputado Juliana Nery. faltando nove meses para o calendário oficial desse governo acabar, eu arriscaria dizer que faltam nove meses para uma enorme possibilidade do governador ser preso, inclusive, ele manda para cá três pedidos de empréstimos que são completamente tapafúrdios. E mais do que isso, este governo, este governo PMDB, do Cabral para cá, não fez outra coisa a não ser endividar o Estado. Olha para cá, em 2007, a dívida era de 48 bilhões, a dívida hoje está em 137 bilhões. Este é o resultado do desastre de gestão do PMDB, um governo irresponsável. O Cabral está preso respondendo para a formação de quadrilha. Não sou eu que estou dizendo, não. A condenação sobre ele... Qual era a quadrilha que ele coordenava? Era o próprio governo. Não tinha uma outra quadrilha paralela, era uma quadrilha oficial. Isso se deu passando, muitas vezes, pela LERJ. Foram muitos os empréstimos nesses últimos 12 anos que nós aprovamos aqui, sem saber qual era a instituição financeira, sem saber qual era a política de juros. Qual foi o resultado? Isso faliu o Estado. Como que, faltando nove meses, esse governo manda para cá a mesma coisa, Leomar? Como é que nós, deputados, vamos votar por um empréstimo que nós não sabemos qual é a instituição financeira que vai fazer? Nós não sabemos qual é a política de juros. Qual deputado, qual deputada, pegaria um empréstimo nessas condições? Eu duvido que algum deputado, tio Carlos, Vossa Excelência, jamais pegaria um empréstimo nas condições que o governo está mandando para cá, este projeto, para que o Estado pegue esse empréstimo. Vossa Excelência, não pegaria um empréstimo sem saber quanto pagaria de juros? Ou pegaria? Vossa Excelência, não pegaria um empréstimo sem saber de onde é esse empréstimo? Mas é isso que nós vamos aprovar aqui? Ou seja, nós não queremos isso para a nossa vida privada, mas para a vida pública, para o Estado, nós podemos aprovar dessa maneira? Isso é completamente absurdo. A base do governo não vai conseguir aprovar. Não é possível que consiga isso. São R$ 3 bilhões para pagar fornecedores que nós não sabemos quais são, nós não sabemos qual é a escala de prioridade, faltando nove meses para o fim do calendário oficial. Pegar R$ 3 bilhões. Ah, mas a gente está cumprindo o ajuste. O ajuste corta investimento social, o ajuste impossibilita de concurso público. O ajuste é uma das piores coisas que já aconteceu para o Rio de Janeiro. E essa dívida que está suspensa hoje vai ser paga daqui a três anos. O governador já não estará mais gozando de liberdade, mas o Estado vai pagar. Ora, como é que a gente aqui vai fechar os olhos e vai dizer não, realmente isso não tem problema aprovar essa imprensa? É uma vergonha. Tem que ser derrotado. E até mesmo o projeto que poderia contar com a boa vontade dos deputados, que é para a modernização da máquina pública, bom, depois de tamanho atraso, faltando nove meses, eles querem modernizar. Existe um fundo específico para isso, que o dinheiro nunca foi usado. O deputado Eleomar salientou isso aqui muito corretamente, mas não quer pegar R$ 250 milhões para isso. E mais, para mim, o pior de todos, se é que a gente pode criar alguma escala, como é que a gente vai aceitar algo inédito? Para tornar o Estado mínimo, ele endivida o Estado. É isso que o governador Pezão, no auge da sua insanidade, está dizendo. Ele manda para cá uma mensagem, o deputado Márcio Pacheco, que diz o seguinte, nós vamos contrair um empréstimo para provocar a demissão voluntária de funcionário público e reduzir o papel do Estado eliminando empresas públicas, que nós não sabemos quais são. Nós sequer sabemos, não há uma lista. Quais são essas empresas? Nós não sabemos quais são. Então, não tem um pingo de transparência. E, pior, é para tornar o Estado menor. É para tornar o Estado mínimo. Mas ele endivida o mesmo Estado para tornar ele menor. E nunca aconteceu. Mesmo os governos mais privatistas nunca fizeram empréstimo para a demissão voluntária. Ou seja, você endivida o Estado e diminui o Estado. É para tornar completamente inviável qualquer governo futuro. Então, não é possível que a gente aqui aprove tamanha irresponsabilidade de um governo que já acabou, mas que pelo calendário oficial faltam nove meses. Eu tenho certeza que receberam muitas emendas, os três projetos, mas nós, presidente, vamos votar contra, mesmo o projeto que poderia ser para a modernização, ele não se justifica, deputado Luiz Paulo. Porque tem fundo para isso que nunca foi utilizado, e esse dinheiro foi desviado. Então, não é possível que, nesse momento, a gente endivida ainda mais um Estado que está completamente comprometido pelo banditismo do PMDB nos últimos 12 anos. É disso que se fala. Não é aqui de uma crise financeira que parece que surgiu do nada. Nós sabemos de onde surgiu. Surgiu da incompetência e do banditismo de quem está à frente desse governo há 12 anos. Não é endividando ainda mais, inviabilizando o próximo governo, que nós vamos resolver isso. Enfim, a bancada do PSOL vai votar contra, fez várias emendas, mesmo dizendo antecipadamente que vai votar contra. Algumas emendas dizem que a gente só pode aprovar se nós soubermos qual é a política de juros. Nós só podemos votar, independente de quem vota favorável ou não, se soubermos qual é a política de juros. Só podemos votar se soubermos qual é a política de juros. Não, uma gestão nacional, internacional, pode ser qualquer coisa. Nós não podemos assinar um cheque em branco. O parlamento não pode assinar um cheque em branco em momento algum, muito menos para este governo. Para este governo. Não se assina um cheque em branco para estelionatário. E esse governo é feito de estelionatários. Obrigado, presidente. Próximo orador de escrita, o deputado Carlos Osório. Obrigado. 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 Obrigado.